Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquídeas Dicas nesse domingo fresco que está aqui na cidade de São Paulo. Hoje eu estou na exposição anual de Orquídeas aqui da Sociedade Bandeirantes que acontece no Esporte Clube Banespa, na Avenida Santo Amaro, número 5355. Então a exposição hoje vai até às 17 horas. Se você for de São Paulo, um dia tranquilo, pouco trânsito na cidade, aproveita e vem para cá conhecer a exposição da Sociedade Bandeirantes de Orquidofilia, ok? A Sociedade Bandeirantes, diferente das exposições normais que a gente costuma ir, ela não é filiada nem a CAOM, nem a UNO. É uma sociedade independente como a OSP, tá? E o que acontece? Eles têm um jeito diferente, peculiar, de fazer a separação das plantas e fazer todas as organizações. Então, para a gente que está acostumado a ver bancadas de cidade, isso não acontece aqui. O pódio, as premiações são feitas de formas diferentes. Então eu vou tentar mostrar para vocês o máximo possível. Então nós temos sim aqui um pódio central, tá? Com plantas maravilhosas. Afinal de contas, a Sociedade Bandeirantes de Orquidofilia é uma sociedade muito tradicional aqui da cidade de São Paulo. E aí vocês vão ver que nós vamos encontrar vários outros pódios e tipos de premiações que eu vou mostrando para vocês conforme a gente vai rodar aqui na exposição, tá bom? Então, começando aqui no pódio central da Exposição Anual de Orquídeas da Sociedade Bandeirantes. Isso aqui é uma Wanda, gente. Olha, a Wanda está mais alta do que eu. Olha que incrível. Essa Wanda ganhou o primeiro lugar. Muito bonita, bem cultivada. Aqui em seguida, uma abraçávola. Fragrance, pelo que eu estou entendendo. Linda também. Ali atrás, logo em seguida. Aqui. Caraca, eu acho que é um deandóbrio quindiano isso. Não dá para ver a placa. Olha. Olha isso. Para mim, ele não é semi-albo. Nem é o albo. Não sei se existe quindiano vinicolor, porque ele está com essa cor rosada lindo, lindo, lindo. Olha o tamanho da tolceira. Parabéns. Catleia chilleriana albensis. Muito bonita. Ali atrás, Catleia ronivon. Catleia nobílior. Catleia varneri. Octomelia estrelensis aqui, igual a minha. Pafiopedium. Deixa eu ver o que mais que tem de legal aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu dar a volta. O problema aqui é que fica bem cheio. É um espaço fechado. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para conseguir mostrar algumas coisas aqui. Essa planta aqui é um tricocentro. Muito bonita. Acho que eu nunca tinha visto de perto. Ascocentro miniato, que a gente sempre encontra. Catleia mossi. Muito bonita também. A quiloquista. Essa planta aqui, para quem não lembra, eu tenho essa planta, eu já mostrei. Ela não tem folhas, gente. Vou mostrar de mais perto para vocês verem. Ela passa o ano inteiro só a raiz. Olha que bonitinha. E aí saem as aças florais. Bem legal, né? Eu gosto muito dessa planta. Acho ela bem legal. E ali do lado a gente tem um bubonfilum brasileto. Já está passando. Não, a floração algumas estão passando, outras estão boas. Uma floração diferente. Para quem nunca viu essa planta. Diferente, né? Aqui nós temos um epidêndrio chumaniano. Eu acho que é aquele epidêndrio do neném, que o neném tinha, na exposição de Sorocaba. Eu acho que é. Aqui a gente tem uma alicaste híbrida. Cruzou a alicaste amã com a Michele. Mas ficou muito bonita. Aqui um cirtopó de 1 gigas. Muito bonito também. Então com essa imagem aqui a gente termina esse pódium central aqui da Sociedade Bandeirantes. Agora que vem a confusão. Por quê? As plantas aqui não são separadas por associação. São separadas por espécies e seus respectivos tipos. Entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente chegou na parte das catleias intermédias. Essa está baixa, está difícil de mostrar. Então tem catleia intermédia aqui de todas as cidades que vieram participar dessa exposição. Então tem intermédia daqui da Socan. Tem intermédia da Sociedade de Santo André. Tem intermédia da... Deixa eu ver aqui. A Som também. A Som também. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa de diferente. Do lado, a gente já tem as catleias... Não, aqui eles misturaram. Aqui nós temos híbridos, tá? Então você tem híbridos com braçávola, BL6, catleias, guatemalense que cruzou com catleia orantiaca. Mas são híbridos todos aqui juntos, de várias associações. Então tem de Piedade, tem de Sorocaba, tem de Registro, tem de São Bernardo do Campo, tá vendo? Eu vou ter que olhar até com bastante cuidado, porque eu mandei... Dizem que vieram 12 plantas minhas pra cá, eu não faço ideia de onde elas estejam. De repente eu vou passando aqui, eu vou encontrar alguma planta minha pra mostrar pra vocês. Aqui nós temos mais híbridos, tá? Pode perceber que a gente tem Durigan ali no canto. Deixa eu ver se eu pego umas coisas bonitas pra mostrar pra vocês. Essa planta tá muito bonita. James Anderson. É um híbrido, não sei o que foi usado na hibridagem, mas é muito, muito bonita. Catleia Pão de Açúcar com Pedra da Gávea. Muito bonita. Muito legal. Essa daqui, Catleia Sena do Itapevi. Mas eu achei bonita, gostei. Então tá vendo? Mais híbridos aqui. Ayrton Sena. Certo? Então todas essas plantas aqui nessa seção são híbridos, tá? Vamos continuar passando. Híbrido 464. Algumas não tem nem os nomes corretos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho coisa legal. Olha essa, Ayrton Sena. Tá bem mais bonitinha. Com a coloração diferente, tá vendo? Essa aqui, muito mais vivo. O laranjinha com vermelho do que essa. Quando as pessoas fazem sementeiras, né? Quando falam assim, ah, isso aqui é sementeira. O lote de planta é isso. Você pode até saber quais são as plantas boas que você usou pra cruzar. Mas o resultado é X, tá? Pode ser... Qualquer coisa, você pode ter uma planta com uma coloração mais forte, com uma mais leve. Por isso que comprar planta sem floração, a gente fala que a gente tem a expectativa de, tá? Não é certeza. Pode acontecer qualquer coisa. Então, aqui nós continuamos com mais Catleias híbridas, tá? Mostrando mais pra vocês. Mais pra vocês. Catleia Varneri, tipo com... Tipo Karen. Ai, que bonita. Muito, muito bonita. Então, aqui, ó. A partir daqui, começou as Varneri. Tá vendo, ó? Catleia Varneri, semi-alba. Catleia Varneri, alba. Catleia Varneri, alba. Varneri, mariana, tipo. Tá? Catleia Varneri, amesiana. Bonita essa, né? Muito bonita. Muito, muito bonita. Tudo isso aqui. Agora, aqui, começou... Aí, aqui. Catleia Mosse. Tá vendo? Fica, realmente, um pouco complicado da gente achar certas coisas. Mas, qual que é a alegação de fazer assim? Quando você é juiz, que você vai julgar as plantas, se você realmente coloca todas as plantas da mesma espécie, uma do lado da outra, você não corre risco de cometer erros de julgamento. Porque você tem todas as ludemanianas, todas uma do lado da outra, então o juiz consegue ver todas ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, nós chegamos na parte das ludemanianas. Máxima, ó. Aqui é a Catleia Máxima, Mosse. Chegamos na parte das Catleias Chilerianas. Essa Chileriana Cerúlia tá muito bonita. Muito bonita. Olha só. Quantas hastes florais, tá? Catleia Chileriana. Ó, essa é mais escura. Essa é mais puxada pro vinho. Essa é mais puxada pro marrom. Vamos ver o que mais. Ó, tem uma Forbeze. Tem Forbeze aqui no meio. Tá? Chileriana, Chileriana. Vamos ver. Eu trouxe duas Catleias Chilerianas. Vamos ver se eu encontro aqui. Ah, essa daqui é uma das minhas Catleias Chilerianas. É a minha Cerúlia. Cadê? Tá vendo aqui? Essa. E essa Chileriana também é minha. Presente que eu ganhei do Douglas. Olha que bonita essa. Essa Chileriana Pedro Schuck. Acho que é isso. Snook. E aí o que que acontece? Eles vão dando umas premiações. Independente de você não ter ido pro pósio, eles fazem umas premiações individuais. Então, por exemplo, a minha Catleia Chileriana Cerúlia ganhou uma premiação de prata. Entendeu? Aqui. Essa daqui, ó. A Catleia Chileriana Rainha das Esmeraldas ganhou uma premiação de ouro. Tá vendo? Então, eles vão dando como se fosse uma colocação que você recebe entre as outras plantas. Aquela Catleia Chileriana também ganhou um ouro. A etiquetinha vermelha. Quem tá com o brasãozinho azul é bronze. Tá vendo? Tá? É desse jeito que funciona aqui, ó. Essa é a Catleia Chileriana. Não, essa é a Clã de Alba. Nossa, que bonita. Também ganhou uma etiquetinha de prata. Agora a gente chegou, vai começar. Nobiliars e Valquerianas, tá vendo? Para os amantes de Nobília e Valqueriana. Aqui. Olha que bonito. Sua? Ó, vou mostrar a planta do nosso amigo aqui. De quem que é? Primeiro lugar. Ó. Catleia Nobílio Strike. Muito bonita. Olha a forma dessa planta, que bonita. Ganhou a etiquetinha do ouro, tá vendo? Muito bonita. Linda mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, mais Catleia Nobílio. Conseguiu tirar? Estamos presas aqui. Não, imagina. Peraí. Ah, não, peraí que a gente te ajuda. Posso soltar aqui? Então, ó. Aqui, continuando. Mais Catleias. Nobílio. Essa aqui quase clarinha, tá vendo? Bem bonitinha. Deu certo? Obrigada, viu? Imagina. Isso acontece. Catleia Nobílio, Catleia Nobílio. Ó, Nobílio, que bonitinha essa daqui. Eu gostei, gostei, gostei. Então, tá vendo? As plantas recebem, ainda assim, uma premiação individual aqui. Muito legal, né? Muito legal. E estando todas uma do lado da outra, facilita para que os juízes consigam fazer esses julgamentos. Só é difícil para a gente pegar a planta depois aqui no meio, né? Uma Catleia Violácea ali, né? Violácea é uma das Catleias que eu mais gosto. A gente tem tanto a Tipo quanto a Semi Alba aqui. Eu, particularmente, gosto muito de Catleia Violácea. Quem tiver a oportunidade, é uma Catleia mais cara, tá? A gente não acha, assim, em todo lugar. Mas eu acho uma das Catleias mais lindas que tem. Elas são nativas da Amazônia, né? Da parte norte do nosso país. Então, agora, olha aqui. Que bonita. Essas duas tolceiras de Guariante Skinnery. E aí, eu vou fazer o seguinte. Tem muita exposição aqui para eu mostrar. Eu vou dando uma passada direto. Conforme eu ver alguma coisa realmente interessante, eu paro para mostrar para vocês. Epidendo Parkinsoniana. Eu gosto muito dessa planta. E sabe por que eu gosto dessa planta? Porque, para mim, ela lembra Braçávola. Claro que são gêneros diferentes, plantas diferentes. Mas tem o mesmo jeitão, assim. Eu acho legal, sabe? Olha aqui. Começa os shows de Dendobrio. Olha o tamanho desse Dendobrio Anosmo Album. Olha a minha mão, perto da planta. Entendeu? Muito, muito bonito. Você começa a encontrar umas tolceiras, assim, que você fala, meu Deus, eu não tenho nem casa para colocar isso. Dendobrium Anthony Miller, que foi cruzado com Dendobrium Forbesi. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o tamanho da planta do meu lado. Do meu lado. Dendobrium Anosmo Cerúlio. Legal, né? Quindiano Tipo. Dendobrium Quindiano Tipo. Dendobrium Fimbriatum. Acho bonita essa planta. Esse detalhe do labelo desse Dendobrio, eu acho interessante. Eu não cultivo muito Dendobrio, por exemplo, assim, olho de boneca, tal. Mas tem uns Dendobriums espécies que eu acho que eles se destacam, assim, sabe? Olha o tamanho da tolceira desse Dendobrium Ludigese. Olha essa outra. Legal, né? Ó. Muito Dendobrium Ludigese. Dendobrium Crisotóxico. Crisotóxico. Vamos lá. Isso tudo que eu mostrei até agora foi só o primeiro corredor. Passando aqui para o lado, ó. Mas continuamos com os Dendobriums. Eu vou parar em tolceiras que eu achar interessante. Tá passando a floração, mas olha que bonita que é essa planta. Dendobrium Vardiano. Bem interessante. Bem, bem interessante. Dendobrium Anosmo Tipo. Vamos ver. Dendobri. Esse Dendobri eu também acho bonito. É o Sanderai. Aqui é um ambiente fechado. Às vezes a luz dá uma atrapalhadinha. Né? Que tem uns refletores aqui, ó. Uma iluminação direta para as bancadas. Mas eu vou tentar mostrar o melhor possível para você. Dendobrium Formoso eu também acho bonito. Sabe o que eu acho interessante nesse Dendobro? É que, obviamente, como eu já disse, são plantas diferentes. Mas ele lembra uma floração de Catuléia. Eu acho bonito. Bem interessante. Sai do trivial, assim, dos Dendobri. Aquele Dendobri Anosmo Albo que eu mostrei lá na frente. Olha a quantidade de haste sem flor que ele tem aqui atrás. E a quantidade que estava florida lá. Muito grande. Dendobri um secundo tipo. Muito bonito também. Uma boa tolceira. Vamos lá, mostrando coisas diferentes. O tamanho dessa planta por trás aqui? Caraca. Chegamos agora nos Oncidiums. Ai, é muita coisa, gente. Tem uma Braçávola Perrine perdidinha aqui no meio. Brácia. Olha essa Brácia. Brácia Rex. E Anomade. Muito bonita. Muito bonita. Bonita. Bem legal. Uma outra aqui embaixo. Tá vendo? A etiquetinha de bronze. Tô perdidaça. Se já tinha mais planta minha aqui no meio, eu já nem vi. Porque eu esqueci geral já. Vamos ver. Olha que bonita essa Rolf Maçanguela. Eu gosto de Rolf Maçanguelas. Ó. Bem legal. Bem legal. Olha essa que bebê ganhou o prata. Olha que coisa mais linda, gente. Catleias Skinneris, né? Ou Guariante Skinneri, quer dizer, discussão, discussão, discussão. Maxilárias. Olha aqui as maxilárias. É muita planta bonita. Que legal. Muito, muito interessante, gente. As tolceiras, tá vendo? Então elas ficam todas juntas. Chegamos nas folidotas chineses. Olha quantas as variações. Aqui são as licastes. Extremo bonito. Aí tem uma Kicis. Bractens perdida aqui. Talvez... Ah, não. Aqui, ó. Tem mais... Vixe! Ó, brifenária aqui embaixo. Kicis. 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 Bubon Filon Falcatum. Tanto o meu Falcatum Tipo, que é meio marronzinho, tá vendo? Quanto o Falcatum Album, que é esverdeado. Como esse. Estão abertos lá em casa. Olha que bonito. Bubon Filon. Iziz. Izins. Izinin. Bonito. Izinin. Não, acho que ele tá direito, esse daqui. Izinin. Bonito, 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 bonito. Olha que torcerona de Falcatum. Caraca! Olha. Seulogine. O negócio tá bom aqui. Bonita também. É laurenciana mesmo. Seulogine. Lacta. Eu não tenho a Seulogine Lacta. Acho que eu vou atrás de uma dessa pra mim. E aqui, maxilária. E tenuei folhas. Sapateiros de plantão. Vocês estão aí. Olha lá. Chegou agora a bancada dos sapatinhos. Então, vamos lá. Vixe. Esse sapatinho é bonito. Pafiopédilum. Pafiopédilum e Pragnipédilum. Popularmente, tudo é sapatinho, mas são plantinhas diferentes. Tá? Não consigo ler. Não consigo ler alguma coisa como Roosevelt, Stony. É muito bonito. Pafiopédilum. 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 Melhor tamanho. Essa daqui tem pelinhos. Que é o Pafiopédilum. Mundial. Não conheço esse nome. Não cancou. Eu não ouvi falar, não. Entendeu? Amarelinho. Pafiopédilum. SP, Fragnipedium, QF, laranja, tá vendo? O pessoal que é sapateiro vai gostar muito disso aqui, mais cabelinhos enrolados. Pafiopedium, Mauriay. Pafiopedium, Hawaii. Não, Hawaiian. Tá vendo? Esse levou prata, esse levou bronze. Prata. Pragnipedium, esse aqui tá pra praganipedium. Não tem o segundo nome. Essas coisas eu sinto um pouco de falta quando a gente não tá numa exposição de Kaob e de Uno, porque eu acho importante que as plantas estejam corretamente identificadas numa exposição. Porque nós, orquidófilos experientes, já temos dificuldade, às vezes, de entender, de separar uma espécie. E quando tá assim é legal porque você pode fazer comparação. Imagina pra alguém que não tem experiência. Então é importante, importante ter o nome correto das plantas, viu gente? Esse páfio aqui, quem tem, às vezes toma susto, porque ele tá bonito assim, floradinho, e você, aí de repente você chega, pá, tem uma planta caída, uma flor caída. Aí você pensa que alguém arrancou a flor, tá? Mas não é. Ele, diferente das outras plantas, dos outros páfios, que murcha a flor pra depois cair, esse daqui cai com a flor inteira. Então a pessoa geralmente assusta e acha que alguém arrancou a flor. Olha esse, que bonito. Bonito, bonito, bonito. Parece uma aranha. Olha, esse é bonito também. Pragnipedium venustum. Oi, que queixão desse daqui. Olha esse, que lindo. Ah, pafiopédium belenate. Gostei, bonito. Sapateiros, olha isso. Quem gosta de sapato, vem aqui, se mata, se acaba no sapato. E agora chegou os matinhos, matinhos que eu gosto tanto. Muito, muito, muito. Até diminui aqui pra poder ver. Olha que graça, gente. Olha que coisa mais linda isso daqui. Zigotastes. Ai. Batistela. Ai, gente, que coisa mais bonita, mamãe. Que coisa maior. Segundo lugar, essa planta pegou. Do Tadashi. É uma especulinha. Drogue. Ah, planta da Vanessa aqui. Ai, meu Deus do céu. Essa é uma Rodriguez e a Pardina. Tá? Pra quem não conhece. Vamos lá. Ai, que bonita. Pleurotaris. Rousse e folha. Rousse e folha. Gostei. 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 Olha que coisa mais linda da mamãe. Ô, meteço do céu. A minha Octomelia estrelense. que eu postei pra vocês que ganhou a premiação de prata aqui também. Já tá, obviamente, passando a floração. Ela veio inteirinha pra cá. Tava linda, maravilhosa. Eu mandei pra cá. Que mais? Acho que foi só essas duas, Dímica. Ai, que bonita. O que que é isso aqui? Rincolaelia celeste. Bonita. Phalenopsis. Muito bonita. Ai, meu Deus do céu. Aerandes. Muito bonita. A floração, gente. Dá pra ver? Amo essa minha planta aqui. A minha não abriu esse ano. A Sarcocillus. Robiquetia. Gente, bancada de... Olha isso aqui, gente. Segundo lugar. Muito legal. Olha porque que eu gosto de Pneurotales, gente. Olha a floração onde é que tá. Dentro da folha. Muito legal. Essa é a Manciantera. Formobrandensis. Pneurotales, Ancianteras. Tudo floresce desse jeito. Ai, gente. Que coisa mais linda. Eu não posso demorar muito nos matinhos, né? Só porque eu gosto de matinho, eu quero ficar olhando. Olha isso aqui. Tricocentrum. Morenoi. Olha isso, gente. Olha aqui perto do meu dedo. Invericóide. Que coisa mais linda. E outra haste aqui em cima. Morro. Falenopsis. Olha que... Essa falenopsis que eu vi. Lá em Batatais que eu queria. Bem legal. Falenopsis corniceri. Olha como ela é diferente. Olha as folhas. Bem legal. Bem, bem legal. Falenopsis espécie. Essa eu até arrisco cultivar. Mas... Falenopsis comum eu não consigo cultivar, não. Não vai legal lá em casa. O Tricloglotes rosa, né? Tem bastante planta dessa rolando aí nas exposições. Olha que falenopsis bonita. Tetras... Tetra... Tetras... Tetra... Tetraspin. Bonita. Gostei. Gostei. A Heranges articulata. Bonita, né? Muito, muito bonita. Isso aqui é uma júmela. Nossa, uma júmela sagitata, florida agora. Geral, fora de época, hein? Sociedade de Santo André. Isso aqui é uma Heranges também. Se eu não me engano. Só faltou... A Heranges, isso mesmo. Fastuosa. Não é que bonito? Eu tenho essa planta. Eu tenho essa planta. Eu tenho essa planta. Vanda Tricolor. Isso é uma das poucas vandas que nós encontramos que são espécies, né? Lembra? Vanda, sim, é tudo híbrido, tá? São lindas, maravilhosas. Vanda Espécie é assim. Tem essa, tem uma marronzinha. Olha essa falenopsis chuleriana. Bonita, hein? Bonita. Bonita mesmo. Falenopsis. Renanteras. Bonita, bonita, bonita. Vamos ver onde eu não passei. Ixi, tem planta pra caramba aqui pra eu mostrar. Vandas. Triclogotes. O que é isso aqui? Macroclinium. Olha que coisa mais linda da minha vida. Ai, não dá pra vocês verem. Foda a luz. Cadê? Tá vendo? Olha isso, gente. Olha a floração. Meu Deus, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Triclogotes rosa de novo. Triclogotes orquídea. Eu tenho essa planta. Eu tenho. Gosto, gosto. Ainda vamos chegar agora no local das encíclias. Então, os amantes de encíclias. Aqui chegamos no local onde elas estão. Uma variedade incrível de encíclias aqui pra ficar mostrando você. Quem gosta de encíclias, que nem nosso amigo Fábio Bukili, fica doidinho, doidinho. Encíclia Rã de Alba. Vamos ver. Encíclia Madeiroi. Olha o tamanho das torceiras, gente. É muito grande. Muito, muito grande. Você viu? Eu já passei todas as bancadas. Eu não achei o resto das minhas plantas. Sabe, Deus, onde é que estão. Porque eu nem vi onde é que estão. Olha, encíclia cordígera tem aqui. Tem de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Olha aqui. Graça. Muito bonito. Muito. Vamos ver se eu acho alguma encíclia diferentona pra mostrar pra vocês. Vamos ver. A profusa. Encíclia profusa. Vamos ver. Prostequeia. Como é que tá isso daqui? Ah, essa é aquela do nome diferente, que não é nem Prostequeia nem Anakeilo. É a Hormicídio. Grandona, de labilo ao contrário. Encíclias. Encíclias, encíclias. Epidêndrius. Anakeilo. Epidêndrio. René Marques. Epidêndrio. Não é o Stanfordiano, isso daqui. Eu tenho essa planta. Esqueci o nome. Vou pegar aqui. É o... Aqui tá Densinfora. O meu não é Densinfora. Porque realmente essa... Acho que é Floribundo. Essa planta, ela tem sinônimos. Entendeu? Sirtopodiums. Sirtopodiums de tudo quanto é cor. Eu gostei desse daqui, mais clarinho. É. Ah, essa é uma Ancelia africana alba. Não é Sirtopodium. Essa daqui. Ancelia africana também. Mais escura. Eita, que eu vi uns trem aqui que eu gostei agora, ó. Ai... Sauroblots. Não. Sankaglots. Bonitem terrestre. Ó. Vixe. Outra terrestre aqui. Prescótia. Stachios. Olha isso, gente. Ó. Que coisa linda. Plexia. Láxia. Olha isso. Terrestre também. Olha a folha dessa planta. Que coisa incrível. Gente, que babado. Sirtopodiums. Ancelia africana. A mais comum que a gente costuma encontrar. Sirtopodium. O Andersoni. Ai, agradecê-la ao pessoal de São José dos Campos que o meu Sirtopodium. O Andersoni. Tá no pódio lá. Ai, eu fiquei muito, muito, muito feliz, gente. Obrigada. Então, pessoal. Vou tentar dar uma visão geral pra vocês. Essa é uma amostra da linda exposição manual de Orquídeas aqui da Sociedade Bandeirantes. Que hoje, domingo, vai até as 17 horas. Se você tá aqui em São Paulo, dá pra você vir tranquilamente, dá tempo ainda, sem problema nenhum, até as 17. Olhar todas essas belezas, ver esse pódio maravilhoso. Então, o Esporte Clube Banespa fica na Avenida Santo Amaro, número 5355, aqui no bairro de Santo Amaro. Eu vou ficar aqui até o fim do dia. Então, quem sabe a gente não se encontra. Curte bastante essa exposição. E daqui a pouco eu vou pra área de vendas pra mostrar pra vocês as maravilhas que temos na nossa área de vendas aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.